Olá pessoal, uma tarota bandeirota que está à venda aqui na cidade de João Alfredo de Pernambuco no ano 93, 4x4, freio a disco, um pretinho aí, uma tarota aí e tem um preço a negociar pessoal, vou deixar o contato aí na descrição do vídeo aí se tiver interessado a comprar essa tarota aí, toda restaurada essa tarota, os pneus tudo, pneu novo aí freio a disco, destruição dos pneus, tudo novo os pneus, freio a disco aí, vocês podem ver, uma tarota muito arrumada, muito conservada a gente está vendendo, ele está precisado aí, ele está vendendo R$ 77,00, mas tem um preço a negociar pessoal tem um preço para você negociar, uma tarota, arrumada a tarota, é uma tarota do ano 93, bandegante né tarota muito conservada, muito arrumada, vou mostrar por dentro para vocês verem aí a rosteira dela é nova, toda restaurada aí pessoal, toda restauradinha aí o ano dela é 93, toda pretinha vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo é só você ligar para negociar muito conservada a tarota, é que eu vou ligar ela para vocês verem funcionando aí a tarota, os bancos tudo, novo, vocês verem para dentro, tá os bancos tudo novo arrumada é ela, o ano 93, tá a tarota bandegante, o ano 93 deixa eu mostrar para vocês, olha a rosteira, toda nova, olha a rosteira pessoal aí, toda nova é a rosteira dela, toda nova ele está com 77 mil pessoal, mas tem um preço negociável, muito arrumada, 4x4, com fredinha vão mostrar para vocês direto, o pneu ali, o pneu ali, vamos mostrar para o baixo para vocês verem o pneu reserva ali, oberto, pneu reserva vou mostrar aí a outra porta dela para vocês, dá uma ligada nela aí para vocês verem aí, abro o apoio para mostrar ali, nova, nova, nova não é essa aí outra, toda rechogadinha aí vocês podem ver, muito conservada né, e tem um preço ainda negociado né pessoal, tem um preço a negociar, muito boa aí, vocês podem ver aí, arro para você trabalhar né, arro para você hortagama, arro muito bom aí para trabalho, vou mostrar aqui por baixo para vocês verem, tudo novo pessoal, tudo novo, a outra porta para você possuir, para você possuir sossegado aí, os freias, freias nas rodas, abre aí para a gente ver aí, abre aí para a gente ver aí, o mini vai dar uma ligada nela aí pessoal, é, todas as informações pessoal, contato, eles estão na descrição do vídeo aí, o motor deve aí ó, é o seu de fabricação pessoal, olha, o seu de fabricação, ok, o motorzão, motorzão aí ó, como vocês podem ver aí, funcionando, para agora, dá para trabalhar, eu posso trabalhar sossegado, arga, arga aí, aí você pode vir, a água está bom, na medida aí, só não por 21 aí, E aí, Eu vou mostrar a parte de trás para vocês, pessoal. Vê aí, a parte de trás da Toyota, né, bandegante. Deixa eu mostrar a parte de trás para vocês. Vê aí, ó. Uma imagem maior, né. Então, está muito conservada, pessoal. Muito conservada, né. Aí, se você estiver interessado, você entrar com o proprietário, vou deixar o nome da distribuição. Se você ligar para negociar essa Toyota, é bandegante. Ano 93, 4x4, freio a disco, engauga. Então, está muito arrumada. Você vê que o Itapini 77, mas tem um preço para negociar, viu. Muito arrumada a Toyota. Então, para você trabalhar aí, né. Ganhar uma quantidade a dia. O azul. Você está vendo a UDG aí, ó. O UDG é azul. É isso aí, pessoal. Vou encerrar aí, vou agradecer a todos vocês. Mais informação, o proprietário, para você chegar e negociar hoje. Valeu. Até a próxima aí, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Posso abraçar cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.